CBF abre venda de ingressos para a final da Supercopa 2022. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, definiu na noite desta quarta-feira, 16, a venda de ingressos para a partida decisiva da Supercopa do Brasil 2022. A final será disputada entre, e no domingo, 20, às 16 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo coloca frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Como o Galo é o atual vencedor dos dois torneios, o regulamento prevê que o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, no caso, o rubro-negro, seja convidado a disputar o título. A torcida do Mengão vai ter disponível somente o setor norte-inferior, enquanto a torcida atleticana ficará com o setor sul-inferior. Os valores são R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia. Os setores leite e oeste serão destinados à torcida mista. Os valores são oeste inferior R$ 300,00 inteira, oeste superior R$ 120,00 inteira, leite inferior R$ 200,00 inteira e leite superior R$ 120,00 inteira. Os torcedores que desejarem ir à grande final poderão comprar os ingressos nos pontos físicos indicados ou pelo próprio site da Ticket Hub. A carga total é de 31.219 entradas. Seguindo as normas sanitárias locais, para o acesso ao estádio na Supercopa 2022, será exigida a apresentação do comprovante do ciclo vacinal completo contra a Covid-19. Duas vacinas ou dose única, se for o caso. A vacinação contra a Covid-19 está a todo vapor no mundo. E, apesar de estudos comprovarem a eficácia da vacina, tem muita gente que prefere não se imunizar. Muitas dessas pessoas estão no mundo dos esportes, com atletas ficando de fora de jogos e até mesmo de competições por não acreditarem na vacina. Recorde alguns casos Novak Djokovic, tênis número um do mundo do tênis. Djokovic era favorito a vencer o Australian Open e confirmar o recorde isolado de títulos de Grand Slam. Como não se vacinou, porém, acabou vetado e ainda viu Rafael Nadal alcançar a marca. Em entrevista recente, o Sérvio se disse ciente de que deve ser proibido de jogar outros torneios. Sim, esse é o preço que estou disposto a pagar Kiri Irving, basquete um dos grandes astros da NBA. O armador do Brooklyn Nets não apenas não se vacinou como acredita que a ideia é um plano satânico para conectar negros a um computador. Por causa da recusa, ele perdeu grande parte da atual temporada, e pela regulamentação do estado de Nova York, não pode atuar nos jogos em casa. Só em algumas partidas como o visitante Joshua Kimmich, futebol um dos destaques do Bayern de Munique. O alemão afirmava que não há estudos suficientes sobre os efeitos dos imunizantes a longo prazo, e por isso não quis se vacinar. Mudou de ideia após o clube cortar parte do seu salário, e o tirar de jogos importantes Aaron Rodgers, futebol americano atual MVT da NFL. O quarterback do Green Bay Packers mentiu sobre ter recebido a vacina contra a Covid-19 em agosto de 2021. Com isso, além de ser multado em quase 15 mil dólares, perdeu alguns de seus milionários patrocínios Kelly Slater. Surf o maior surfista de todos os tempos também se mostrou contra a vacina. Recentemente, ele saiu em defesa de Novak Djokovic, ironizando quem está imunizado. Se você está vacinado, por que se preocupa com o status do outro? A menos, é claro, que a vacina não proteja você. O campeão da primeira etapa do Mundial de Surf, porém, parece ter mudado sua opinião, já que afirmou que disputará as etapas da Austrália. País que exige a imunização para a entrada de estrangeiros Anthony Rizzo. Baseball ou ex-jogador de New York Yanks. Chicago Cubs e San Diego Padres afirmou que estava investigando tudo sobre a vacina, antes de tomar a decisão de se imunizar ou não Pierre Hugues Herbert. Tênis mais um tenista profissional que decidiu não se vacinar foi o francês Pierre. Hugues Herbert é a minha escolha, e terei de viver com ela. Eu sei que é uma decisão que pode dificultar meu trabalho. Não sei se poderei continuar a ser jogador de tênis não sendo vacinado, mas é algo que vou descobrir nos próximos tempos. N-Golo Canté. Futebol segundo a imprensa inglesa, quem também recusou a vacina foi Canté, volante e recentemente campeão mundial com o Chelsea. O técnico da equipe, Thomas Tuchel, falou sobre o fato de alguns jogadores não terem se imunizado. Somos um reflexo da nossa sociedade. Os jogadores são adultos e têm a liberdade de fazer suas escolhas. Tênis Sangren. Tênis outro tenista barrado no Australian Open. Sangren não só não se vacinou como defendeu Djokovic e ironizou o país. Só para ficar bem claro aqui. Dois conselhos médicos separados aprovaram sua isenção. E os políticos estão impedindo isso. A Austrália não merece sediar um Grand Slam, disse Voltvegors, futebol ou atacante holandês, que recentemente deixou Wolfsburg, foi cogitado por vários clubes. Mas, devido a má repercussão por ter recusado a vacina e ironizado a doença, acabou indo jogar no Burley Michael Andrew. Natação ao atleta de 22 anos gerou muita repercussão durante a Olimpíada. Além de publicamente afirmar que não se vacinou antes da competição, ele se recusou a usar máscara ao dar entrevistas na chamada Zona Mista, a área onde ficam atletas e jornalistas após as provas Bradley Beal. Basquete é o principal jogador do Washington Wizards questionou a eficácia da vacina em entrevista coletiva. Eles e outros jogadores foram elogiados nominalmente pelo ultraconservador republicano Ted Cruz pela postura antivacina Cole Beasley. Futebol americano é o jogador de futebol americano, que já defendeu o Dallas Cowboys, da NFL, e atualmente está no Buffalo Bills. Tomou posição contrária à vacina, e disse que poderia morrer de Covid-19, mas preferia a verdade Renan Lodge. Futebol à seleção brasileira também teve problemas relacionados à recusa à vacinação. O lateral esquerdo Renan Lodge, do Atlético de Madrid, deixou de ser convocado pelo técnico Tite Por na ocasião, só ter tomado uma dose da vacina Lamar Jackson. Futebol americano mais uma grande estrela da NFL, que nunca confirmou que se vacinou é o quarterback do Baltimore Ravens. No início da última temporada, ele deu uma declaração bem polêmica e levantou dúvidas. Eu acabei de sair da lista de pessoas contaminadas pela Covid-19. Preciso falar com meus companheiros sobre esse tema, e ver como eles se sentem em relação a isso. Preciso continuar aprendendo o máximo que der, então vou partir disto. Quando questionado especificamente sobre a vacina, ele respondeu. Veremos Eric S. Lacer-EF.